Esse amor gostaria que soubesse o poder Eu sofri ao ter que me afastar de ti Não chorei, não chorei, o mundo até sorri Mas no fundo só eu sei das angústias que senti Esse amor gostaria que soubesse o poder Eu sofri ao ter que me afastar de ti Não chorei, não chorei, o mundo até sorri Mas no fundo só eu sei das angústias que senti Sempre sonhando com o mais eterno amor Infelizmente, meu amigo, tô mais ao meio Nos desgastamos, transformando tudo em dor Mas mesmo assim, eu acredito que valeu Quando a saudade bate forte e envolvente Eu me possuo e é na sua dimensão Da minha cuca naqueles momentos quentes Em que se acelerar o meu coração Talvez amor, talvez amor, gostaria que soubesse O quanto que eu sofri Ao ter que me afastar de ti Não chorei, não chorei, não chorei Como o que eu até sorri Mas no fundo só eu sei das angústias que senti Sempre sonhando com os comandes eterno amor Infelizmente, meu amigo, tô mais ao meio Nos desgastamos, transformando tudo em dor Mas mesmo assim, eu acredito que valeu Quando a saudade bate bola ao bem doente Eu me possuo e é na sua dimensão Na minha cuca naqueles momentos quentes Em que se acelerar o meu coração Na minha cuca naqueles momentos quentes Em que se acelerar o meu coração Na minha cuca naqueles momentos quentes Em que se acelerar o meu coração